Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, psicólogo da Divisão de Base do Operário. Estou passando aqui mais uma vez para reforçar as informações que transmiti na última live a respeito de como manter a saúde mental nesse período de isolamento social. Sabemos que sintomas relacionados à ansiedade são comuns nessa fase. Sendo assim, é muito importante o desenvolvimento de uma rotina bem estruturada, cuidados com a alimentação, o desenvolvimento de atividades físicas e culturais, leitura de livros, filmes e assim por diante, e aproveitar esse período para curtir também a nossa família. Seguindo essas dicas, nós teremos melhores condições para superarmos essa fase, contribuindo assim com a nossa qualidade de vida. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!